Na geração de emprego, vamos manter o programa Trabalho Jovem, que vai empregar e preparar 5 mil alunos de ensino médio para o mercado de trabalho. Vamos atrair investimentos, novas empresas, com isso, gerar mais emprego e renda. E a gente sabe que só isso não basta. É preciso também qualificar o nosso trabalhador. A criação e a implantação da zona de processamento de exportação é outra prioridade do nosso governo. A ZPE, com seus incentivos, nos possibilitará atrair muitas indústrias e inovações, emprego em alta escala, com reflexo na economia de todo o Estado.